Olha, depois de pelo menos 10 mortes de animais supostamente envenenados na Varta, o 30º Batalhão da Polícia Militar esteve hoje no distrito. A APM criou um grupo de WhatsApp e vai fazer uma campanha para estimular a vizinhança a denunciar novos casos e os suspeitos do crime. Policiais do 30º Batalhão foram até o residencial Alto da Varta para conversar com os moradores. A visita foi feita depois de inúmeras denúncias sobre envenenamento de animais no bairro. Só nos últimos 20 dias, 10 animais entre cães e gatos morreram. Um boletim de ocorrência foi lavrado e os casos serão investigados pela Polícia Civil. Esta mulher, que preferiu não se identificar, contou que o cachorro do vizinho morreu envenenado. Dias depois, o cãozinho dela quase comeu uma porção de ração envenenada que foi jogada no quintal dela. Eu cheguei e a ração estava jogada no quintal, né? E eu fiquei muito preocupada porque ele não comeu essa ração, né? Ele não tinha mexido naquela ração, né? E eu fiquei muito triste também porque ver o cachorro do meu vizinho aqui, um cachorro bem cuidado no quintal, né? E ser envenenado, porque é um animal que não sai para perturbar ninguém. E aí eu fiquei muito triste com isso e preocupada também, né? As mortes de cães e gatos por envenenamento têm chamado a atenção de protetores de animais, que afirmam que esses casos são recorrentes na Varta. A gente não sabe quem está fazendo esse tipo de maldade, mas aqui, lamentavelmente, é uma desova. E as pessoas, não sei quem está fazendo isso, realmente não tem amor, né? Então aqui, o negócio aqui está feio, a gente precisa de ajuda. A Polícia Militar também vai realizar uma campanha por meio do WhatsApp para estimular os moradores do residencial a denunciar possíveis suspeitos. Então a gente precisa de denúncias, a gente precisa saber quem está envolvida nesses crimes e você pode ter certeza que blitzes vão ser realizadas, abordagens vão ser realizadas e essas pessoas vão ser identificadas, vão ser responsabilizadas, ou em flagrante ou através de dirigências onde vão ser apuradas as infrações. Com a visita da polícia, os moradores esperam que o culpado seja encontrado e punido. Envenenamento de animais é crime ambiental, sujeito a multa e prisão que pode chegar a um ano.